Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira, sejam bem-vindos a mais um vídeo, já comecei aqui na varanda do nosso quarto, e hoje a gente vai lá na piscina, a tão famosa piscina, que foram gravadas as cenas do Chaves, todo mundo entrou lá dentro, tem um lugar específico que eu quero identificar ali onde que é, quando acontece aquela cena que tá a Chiquinha, o Kiko e o Chaves, fazendo o campeonato de mergulho, que a Chiquinha fica ali, né, com a plaquinha pra poder anotar a pontuação deles, e o Chaves e o Kiko pulam dentro da piscina, pra ver quem que pula melhor, aquele lugar eu quero identificar onde que é, porque eu quero pular exatamente ali, nossa, vai ser muito emocionante, e quando o sol se pôr, já tá quase, eu vou lá na praia, no local exato, onde foi gravado a música Boa Noite Vizinhança, tá todo mundo reunido ali na fogueira, na área da praia, e o Chaves tá em pé, mais à frente, assim, cantando, então a gente vai na piscina, quando o sol se pôr, eu vou na praia, pra tentar pegar do mesmo ângulo, aquela imagem, nossa, então vamos minha linda, 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 leva a mochila, leva nosso celular, que a gente vai querer tirar foto, preservativos, deixa meu chapelão aqui, que a gente vai entrar na piscina, fica muito ruim se eu descer assim, pequeno, você quer entrar na piscina de terno e gravar? Toma! Ah, eu tô descendo assim, pô, sem camisa, e a gente amarrou aqui, ó, um lenço na varanda, pra gente conseguir identificar lá da praia, em qual varanda a gente tá, que a gente vai olhar de lá, de frente assim, pra conseguir saber qual que é. Ah, e eu vou perguntar lá na recepção agora, em qual quarto que foi gravado aquela cena do seu barrigo e do Chaves, vou passar lá rapidinho e perguntar. Então é isso, já deixa o seu like aí embaixo, que tá sendo incrível, esses vídeos aqui no México, e se inscreve no canal, você quer danar inscrito pra receber os próximos vídeos. Isso, parabéns, abre a porta com ela trancada mesmo. Você que fez isso, quem fechou? Se tem tranca, é pra trancar, né? Toma! Nossos vizinhos. Pegou seu celular? Tá bonito. O meu também? Eu preciso assistir o episódio, pra poder ver exatamente o lugar lá embaixo. A estrutura desse hotel, comparada a outros hotéis, é uma estrutura simples, mas eu acredito que é porque eles quiseram manter um pouco do visual, de como era quando foi gravado o seriado, né? Porque muita gente vem aqui pra esse hotel só pra visitar, as pessoas nem se hospedam, eles querem vir só pra conhecer, por conta da história que tem, né? Ei! Tá bom, pô. Um momento constrangedor. É sim, irmão. Já não vai ir a caminhar, agora? Quê? Eu quero que peda-se, eu quero que peda-se. Muita gente vem aqui pra visitar, por conta do que já aconteceu nesse hotel. O Chaves, que aqui é, El Chavo, eu acredito que foi a série suprema, assim, não teve nada que superou. E no Brasil também, eu acho que nenhuma série chegou ao nível do Chaves, velho. A outra já tá ali, querendo comprar. Não tá só o forte, não. Principalmente na sua tatuagem, né? Não pode tomar só. Ah, é porque a gente tá removendo, aí tem que passar protetor. Mas daqui a pouco o sol já vai se pôr. Amanhã a gente compra. Em qual quarto foi gravado El Chavo? Qual o nome aí, quem está? Não é 10 anos, não é? É, Del Chavo. Sim, sim, sim. 10, 27. 10, 27. Uau. 10, 27. 10, 27. 10, 27? Aham, você precisa estar de piso. Já fosse na área de las albertas. Não entendi. Sim, graças. O que é grátis, minha filha? O que é que ele falou? 10, 27. Nessa torre aqui. Me parece que é aberta pra visitação. Mentira. Vamos lá ver se é. Desse lado de cá? 10, 27. É o quê? Não, eu vou desmaiar. Se eu estiver aberto lá pra entrar, eu vou desmaiar. Ai, meu Deus. 10, 27. Será mesmo? Ai, meu coração já tá parando já. Meu peitinho tá parando. Que porra é essa? Ocho não é ver. É. 10, 29. 10, 28. Ai, meu pai do céu. Aqui, ó. É, não dá pra entrar. Mas foi nesse aqui. Caraca. O que a gente pode fazer? Tentar. Ficou hospitado um dia nesse inquérito. Vamos tentar. Nossa, aí pode chamar uma ambulância pra mim. É eu entrar e desmaiar, assim, na ponta. Então, aquele quarto, era o quarto do seu barriguinho puxado. O Chaves passou por esse lugar no mostrador. É. Ele fez esse caminho aqui. E agora a gente vai entrar na mesma piscina que eles tentaram. Surreal. Surreal. Chegamos. Antes de entrar, vou mostrar pra vocês a piscina. Ó, aqui está. Vamos escolher um lugar pra gente colocar o seu lugar. Ó, pode muito bem ter sido aqui, ó. Porque na época não tinha aquele barzinho. Era só a piscina. Então pode ter sido aqui, pode ter sido lá do outro lado. Eu vou abrir agora no meu telefone o episódio pra eu tentar ver alguma coisa como referência e localizar aqui exatamente o mesmo lugar. Tem uma cena do Seu Madruga que eu acho que é por aqui, assim, ó. Ó, meu bem, o 1027 é aqui, ó. Dessa torre aqui, ó. E eu acho que o Seu Madruga estava por aqui, porque lá na gravação, ele está tipo aqui assim, conversando com a Chiquinha. E aí ele olha pra cá e vê o seu barrigo. Mais pra cá? Então é porque aqui não tinha... Eu acho que é ali. Aqui é muito estreito, ó. Essa é a torre que eles ficaram, a gente está naquela lá. Ó, esse lugar aqui que eu quero achar, ó. Cara, não dá pra saber onde é. Porque mudou muita coisa aqui. Só dá pra ver um coqueiro lá no fundo, ó. E umas cadeiras. Pode ter sido em qualquer lugar aqui, ó, dessa borda aqui. Mas o Seu Madruga, tenho quase certeza que ele estava ali, por onde a gente passou. E eu imagino que ele estava num espaço que precisava ser maior, porque tinha a equipe de gravação com as câmeras. Então, por exemplo, não daria pra ser aqui onde eu estou agora, porque aqui é estreito. Lá já é mais largo. Ai, tá difícil de localizar, mas eu não vou desistir, velho. Porra! Eu estou tentando ver o local exato pra eu pular no mesmo lugar que eles pulam. Tem umas pedras de fundo. Ó, lá no fundão tem umas pedras. São essas pedras aqui. Te agarro pela cabeça, assim no pescoço, te dou um golpe assim, eu tô na minha força e te joga! Te agarro pela cabeça, assim no pescoço, te agarro pela cabeça, assim, eu não vou conseguir não, velho. Te agarro pela cabeça, assim, te agarro pela cabeça, assim no pescoço, tipo, joga. Que não golpe assim, eu tô na minha força. Agora, bora, perdi a piscina. Vamos lá, galera! Essa piscina aqui, ó, ela é funda de um lado e rasa do outro. Nessa parte rasa aqui, que eu acho que acontece aquela cena do professor Girafales e do Kiko. E o Kiko tá se afogando, aí o Chaves fala. Não seria melhor se vocês ficassem de pé? Aí quando ele fica de pé, a água tá batendo o Kiko. Não é melhor que vocês dois fiquem de pé? Hã? De pé? Eu acho que é bem aqui, que é o único lugar raso da piscina. A gente vai um pouquinho ali, numa outra piscina, que dentro dela você tem a visão do mar. E esse chinelo bugado aí, gente. Zona exclusiva para pessoas maiores de 18 anos. Ah, pô! Tá em inglês, você viu, né? Sou multilingüe. Controle de metro. Nossa senhora, olha só, meu bem. Olha isso. Piscina, de frente pro mar. E olha em que momento escolhemos pra vir aqui. Com o sol se pondo, velho. Nossa, que lugar bonito. Aqui é mais quentinha, velho. Nossa, quentinha. Ai, Jesus. Olha que da hora isso aqui, velho. Escola aqui, fica olhando o mar, pede uma comidinha. Isso aqui é a vida de rei, velho. Muito fundo, eu paro aqui. Não, e pra ser mais top ainda, aqui tem umas camas. Pra você deitar, relaxar. Meu bem, cadê a nossa corda? Peraí, deixa eu ver. Ali, ó. A gente tá quase saindo do prédio. A gente tá no penúltimo andar lá. Agora a gente vai lá na praia. O sol tá quase indo embora. E eu deixei pra ir lá agora, porque na cena do Chaves, o sol tá se pondo também. Aqui tem um monte de gente que vem tocar violão na praia pra ganhar um dinheiro, sabe? Ganhar um trocadinho, uma gorjeta. Aqui o nome é Propina. Primeira vez que pediram pra mim, eu tomei um susto. O cara virou pra mim e falou assim, Propina? Falei, não, vida correta. Não sou disso. Pronto, agora só tem que localizar aqui mais ou menos onde eles estavam. Mas a câmera tava virada nesse ângulo aqui. É, hoje tem mais prédios. Foram construídos mais prédios. Fica em pé ali, meu bem, pra eu ver se a foto vai ficar parecida daqui. Vou fingir que a Bruna é o Chaves aqui. É mais ou menos aqui, ó. Pronto, foto tirada. Vai lá no meu Instagram pra vocês verem. Curte a foto, que essa foto a gente fez com muito carinho pra vocês. Agora é lavar o pé pra entrar no hotel. Aqui na frente do hotel tem esses chuveirinhos aqui. E a água é quente ainda. Praia. Hotel. Muito legal isso, né? Vamos lá na porta que o Chaves fica rodando mais uma vez. Eu não canso de vir aqui, ó. Galera, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Mais um vídeo aí cheio de emoções, cheio de coisas muito legais. Espero muito que vocês tenham curtido. Que tenham aproveitado pelo menos um pouquinho dessa sensação de estar aqui, vivendo tudo isso. Deixe seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tem vídeo todo dia aqui. Umas horas da manhã. Amanhã a gente se encontra novamente. Beijo. Fui. Fui.